do youtube aqui estamos com mais uma placa interface esta aqui é a placa da lavadora LST12 é uma lavadora da Eletrolux muito boa excelente lavadora e secadora lava 12 quilos e seca 7 né é uma grande lavadora excelente máquina da marca Eletrolux você pode ver aqui estamos com ela em movimento né estamos consertando essa lavadora essa lavadora aconteceu uma queima deu problema na placa na interface aqui então quero mostrar para vocês que agora essa aqui será a nova placa delas será feita a substituição só vai ser feita a substituição desta placa e a interface da LST12 e nós já queremos na sequência mostrar para vocês a colocação queremos mostrar para vocês o funcionamento com a lavadora aberta é mais um vídeo excelente você está aprendendo aí vai se inscrevendo no canal aí se inscreva em nosso canal e tenha todas as informações estaremos todas as semanas aqui na Artes Máquinas mostrando para vocês o que acontece com as lavadoras ok gente essa é uma excelente lavadoras ok gente essa é uma excelente lavadora da marca Eletrolux muito boa e a gente tem que dar valor ao que é bom né então essa lavadora estará dentro de alguns minutos já funcionando e nós queremos estar mostrando para vocês aí ok aqui vocês podem ver essa esse laser está mostrando que esta placa o módulo aqui embaixo né está tudo bem com o módulo ok essa é o módulo grande uma placa caríssima que tem dentro dessa lavadora e é muito importante o trabalho o funcionamento deste módulo né gente então você está vendo o LED acendendo ali piscando né sensor daqui alguns minutos a lavadora vai estar funcionando é uma grande lavadora da Eletrolux nós estamos sempre mostrando para vocês aqui ok já estaremos mostrando na sequência que ela vai ficar pronta ainda hoje